Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema, nosso tema diário, pensamento. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos descobrir se hoje ela pensou em você? Você vai mentalizar essa pessoa, tá? Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá, tá bom pessoal? E vamos desvendar essa pessoa aí. Se ela realmente pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? A resposta é via gravação de áudio de WhatsApp, sem precisar marcar uma consulta, tá pessoal? Mas é claro que a consulta particular é sempre melhor, tá? Bom, agradeço a todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está fazendo o canal crescer. Cada vez mais, vocês são muitos importantes pra gente, pro nosso canal. Minha gratidão total a todos vocês que fazem o canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso, tá bom pessoal? Peço a vocês que continuem compartilhando, façam o nosso canal crescer. Com isso, quem ganha são vocês, com muito conteúdo, de melhor qualidade, tá bom? Bom, as três opções estão feitas, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 3, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. E opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha. Mentaliza a pessoa que você gosta. E vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza, mentaliza, mentaliza essa pessoa que você ama. Pessoal, pra você que fez a escolha aqui, da opção número 1. Se essa pessoa pensou em você. Gente, pra quem tá separado, essa pessoa quer uma reconciliação, tá? Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa quer uma harmonia entre vocês. E essa pessoa entende que você cumprimenta ela. Ela entende que vocês são um só. Pra quem nunca teve nada, essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Pessoal, sim, em te dar uma oportunidade para que esse amor possa, sim, se concretizar, tá? Muito amor aqui, pessoal. Amor real, amor forte, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você, tá? Tem muita paixão, tem muito desejo. Eu vejo que essa pessoa vai seguir o caminho, tá? Vai seguir o caminho que leva até você. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo total possibilidade dela te pedir algum tipo de compromisso. Ela vai te pedir em compromisso. Eu vejo que ela tem muitos sentimentos por você. É uma pessoa leal. É uma pessoa fiel. Eu vejo ela com muita soli... Com muita... Muito verdadeira, gente, no que ela te fala e no que ela sente, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela pensa demais em você, tá? Eu vejo que movida por esse pensamento, ela vai voltar para os seus caminhos aí, tá? Tá pensando demais em você. Pra quem tá separado, pra quem tá junto, a tendência é um compromisso muito sério. Vocês vão casar, alguma coisa vai acontecer aí, tá? Na relação de vocês aí. E pra quem tá separado, pra quem tá solteiro, que eu já falei, Porque essa pessoa, você nunca teve nada com ela, essa pessoa vai te propor alguma coisa, tá, gente? E é forte. Eu vejo aqui, pessoal, que essa pessoa também é uma pessoa que, pra quem tá separado, vai querer um recomeço, tá? Vai demorar um pouquinho, mas logo, logo vai vir um momento de você escolher esse amor, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se dedicar muito a você. Eu vejo essa pessoa querendo se movimentar na sua direção com mais rapidez pra algumas pessoas aí. Eu vejo que essa pessoa, ela quer ter sucesso com você. Pra quem tá separado, essa pessoa quer ter um sucesso com você. Eu vejo rapidez na evolução dessa situação. Pra quem está solteiro, não vai ser tão rápido. Mas pra quem é uma reconciliação, vai ser rápido, entendeu, gente? Eu vejo uma mudança muito positiva pra quem é reconciliação, pra quem está com essa pessoa. Eu vejo aqui que ela vai fazer um pedido pra você rápido, tá bom? Pra uma coisa mais forte, um relacionamento mais sério. Pra quem tá solteiro, demora um pouco, tá bom? Pra essa pessoa assumir você. Eu vejo que essa pessoa, ela vai agindo racional. Ela vai agindo sabendo o que ela quer, tá, gente? Ela não tá agindo por impulso. Ela sabe o que ela quer. Ela tá decidida. E é por isso que ela vai realmente ser bastante corajosa nisso que ela tá fazendo aí. Eu vejo ela que tem muito tesão por você. Uma atração física muito forte. E eu vejo sinceramente dela. Ela quer um relacionamento sério com você. O 10 de Copa fala de um final feliz no amor. Essa pessoa vai assumir um relacionamento com você. Seja qual for. Muitas pessoas aqui vão casar com essa pessoa. E não demora. Outras pessoas vão morar juntos, tá bom? Por que isso? Porque essa pessoa, ela vem de um relacionamento onde ela teve o coração partido. Ela teve que fazer escolhas. Ela estava em conflito. E ela não vai perder mais nenhuma oportunidade pra ter esse amor com você. Tá bom? Aqui tá muito positivo pra reconciliação e pra novos amores. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês, promoção limitada. 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de WhatsApp. Sem necessidade de marcar consultas. Poucas vagas ainda, hein pessoal? Bom, opção 2. Se essa pessoa pensou em você. Mentaliza a pessoa, pessoal. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra quem escolheu aqui, é a opção número 2. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa tem muito apego a você. Pensa demais em você, tá? Essa pessoa tá à espera do seu amor. Ela tá esperando você se decidir. Ou você ir atrás dela. Alguma coisa ela tá esperando aí, tá bom? Ela tá parada esperando o seu amor. Eu vejo que essa pessoa, uma pessoa que ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento mais sério, tá? Você representa pra ela uma conquista máxima no mundo. Você representa pra ela uma pessoa que ela deseja ter um novo ciclo. Você representa pra ela uma estrutura familiar, tá? Essa pessoa te vê com bons olhos pra ter um relacionamento sério, tá bom? Eu vejo que essa pessoa está sofrendo longe de você, não está bem. Algumas pessoas estão separadas aí. Essa pessoa pensa em voltar pra sua vida. É uma pessoa que ela pensa em levar uma estabilidade pra você. Como eu estou falando aqui. Essa pessoa está se sentindo segura e vai levar uma estabilidade pra você. Pra quem tá separado, essa pessoa vai se reconciliar com você. Volta pros seus caminhos. Pra quem está junto, vocês vão dar um passo mais forte aí para uma estabilidade, tá? Aqui eu vejo um novo início com uma grande estabilidade, tá bom? Uma renovação. Pra quem está junto, é um novo início da mesma forma. Por quê? É uma renovação desse amor. Pra quem não está junto, é uma reconciliação, tá bom? Novas oportunidades nesse amor tão bonito. Um ciclo ruim está terminando, para que o outro possa começar. Quem é triângulo amoroso aqui, essa pessoa vai terminar com a outra, pra poder assumir você, tá bom? Fica ligado aí. Novembro promete. Novos ciclos na sua vida. Essa pessoa escolhendo você, pra quem é triângulo amoroso. Pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa iniciando uma nova fase com você, com muita celebração, com muito amor. Momentos muito favoráveis vindo. Essa pessoa vai querer ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho realizado dessa pessoa. Alguma coisa vai acontecer que vai trazer essa pessoa pra você. Alguma coisa ela vai terminar lá do outro lado. Pra quem é um triângulo, um quarteto, essa pessoa vai jogar alguma coisa por volta aí. Vai ter uma grande transformação na vida dela, onde você vai ser beneficiado, tá bom? E pra você, que é uma reconciliação, essa pessoa vai voltar pra você, mas vai voltar precisando muito da sua ajuda. Precisando muito do seu auxílio. Consultas particulares. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. É especialidade amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos que vamos, gente. Opção 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Claro que pensou, gente. Essa pessoa pensa em você, mas ela é uma pessoa muito parada, é uma verdadeira tartaruga. A pessoa não tem clareza pra fazer nada, é muito indecisa. Ela realmente não sabe o que faz, tá? E ela prefere ficar parada. Por quê? Ela está vendada pra essa situação. É uma pessoa que não consegue ver nada, ela tá triste, ela se faz de cega, com preguiça de poder fazer alguma movimentação aí. Mas é uma pessoa que tem paixão por você, tem muito desejo, tá bom? Essa pessoa te ama também. Tem um sentimento de amor por você. Movido por esse sentimento de amor, ela vai querer um início ou reinício com você. Ela só precisa ter mais clareza. Então ela vai sim buscar o equilíbrio dela para poder vir, tá? E te dar o melhor, para poder vir iniciar alguma coisa com você, uma reconciliação. Para quem não é uma reconciliação, essa pessoa não te deu uma oportunidade ainda, porque ela está no momento que ela tem que se recuperar de uma outra situação. Simples assim. Eu vejo que essa pessoa vai se comunicar com você, tem muito desejo. Vejo que essa pessoa vai ter que fazer uma viagem para te ver, ou vai te convidar para fazer uma viagem. Essa pessoa já está planejando isso, é uma pessoa que ela quer te ofertar uma estabilidade, é uma pessoa que vai te mandar notícias, porque ela quer terminar com esse ciclo ruim. Essa pessoa precisa acabar com esse bloqueio, porque está doendo mais nela do que em você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade Amarração Amorosa.